Salve, salve família! Aqui é o Zoro do canal Pai dos Cortes. E no meu primeiro mês no digital, eu já fiz mais de 10 mil reais, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer fazer dinheiro na internet, YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. A gente, na vida, cresce mais no sofrimento, na tristeza, do que na alegria. Quando você está na alegria, quando você passa, quando você é confrontado por momentos duros na vida, ou você cresce ou você perece. Verdade. Ou você se afunda ou você cresce. Você tem que sair maior do outro lado. Eu acho que eu saí maior. Porque esse amigo que vocês conhecem hoje aqui, que escreveu dois livros, faz palestra, fiz mais de 70 lives agora nessa pandemia. Vocês sabem o que é isso? Vocês estão aqui, mais de 70 e tantas lives que eu fiz. Eu fiz com prazer, porque as pessoas me pediam, eu vi que eu estava fazendo o bem, conversando com eles. Então, foi legal, eu fiz com satisfação. Mas esse amigo que vocês estão vendo aqui, não é o amigo que foi sempre assim. Houve épocas na minha vida, que nem eu gostava de mim. Porque, sabe como é que eu fui introduzido ao esporte? Como? Como? Bom, eu sei que tu é campeão brasileiro de polo. Sim, senhor. Brabo demais. Brabo. E mais algumas coisinhas também. Fica pelo caminho. Tricampeão de motonáutica. De que? Motonáutica? Do barco da 110 milhas por hora. Caralho! Milhas náuticas e tal. Enfim. Tem umas coisinhas por aí. Baneiro. Mas o... O que é que te introduziu ao esporte? Hã? O que é que te introduziu ao esporte? Eu te contava como introduziu ao esporte. Você me vê hoje aqui, assim, desse jeito, magro e tal. Eu, quando era pequeno, até 12 anos de idade, 13 anos de idade. Era baixinho, gordinho, bem gordinho. Parece que tinha um pudim. Treme, treme. E... Naquela altura, meu pai, meu pai era um padeiro. Tenho um orgulho da minha origem, dos meus pais, assim. Uma saudade imensa deles. E... E aí meu pai, ele... Ele... Tinha uma padaria na... Na Liberdade, no Glicério, ali em cima da vaga do Glicério. E... E aí ele me pôs num colégio, que depois deu origem ao colégio angloatino, e tal, o curso angloatino. Naquela altura, o colégio angloatino. Me pôs lá no colégio, nesse colégio. E era uma turma bastante agressiva. Era o... E até quando a gente terminava, eu ficava de manhã na aula, no colégio, na tarde a gente descia pra vaga, eu sempre adorei jogar futebol, descia pra vaga jogar futebol. Aí você comeu com o menino de rua, naquela vaga, quer dizer, e toda espécie de garoto. Um gordinho, um baixinho daquele e tal, o que é que vamos fazer com o gordinho? Bullying na certa. Mas não é bullying, mas põe bullying nisso aí. E naquela altura, meu pai sempre dizia pra mim, desde pequeno, homem não chora. Eram outros tempos, cara. Eram outros tempos. Homem não chora. Meu pai era um cara fantástico. Homem não chora, homem não chora. Não podia chorar, não podia me queixar, não podia fazer porra nenhuma. E apanhava pra cacete, passava os maiores beijões. Meu pai começou a me deixar, eu saía, às vezes nem ia lá pra Várzea, ele me deixava pegar um bonde, ia até a cidade, da cidade pegar um ônibus pra minha casa. Eu só deixava isso com 12 anos e meio. E aí eu passava na cidade, aí ele já me encontrando, você passava em frente a um negócio, uma academia, academia ONU. Tava, não sei, os Zumbanos, o Alejo, essa turma toda. Eu passava lá, via aquele negócio, via aquele negócio de luta, passava, chegou um dia, eu vou entrar aqui. Entrei, o que você quer, moleque, eu quero fazer tudo. E aí comecei, consegui com meu pai um dinheirinho pra entrar na academia, comecei a treinar lá. E treinei muito, treinei bastante, treinei boxe, competi bastante com boxe. Até hoje, eu treino boxe. Dá. Se eu olhar no meu Instagram, deu recente, tem um treininho de boxe que a Fernanda botou lá pra fazer graça. Maneiro. E aí, competi bastante. E aí, voltei pra vaga de apoiar pra se abater. Entendi. Certo. Demorou muito pra você começar a bater na galera? Quanto tempo você fez? Acho que não demorou muito, não. Não demorou muito. Você fica atrevido, você fica atrevido. Mas, cara, isso aí teve um subproduto. Um subproduto. Quer dizer, teve um produto bom, me introduziu em esporte. Eu sempre fui, aí fui um esportista, fui um monte de coisa. Fui apaixonado por futebol, um monte de coisa. Mas me deu uma agressividade muito grande. Uma agressividade que, terapia levou muito tempo pra me consertar. Eu sempre fui muito agressivo. Agressivo em tudo. Eu nunca fui um cara do mal. Isso eu tenho certeza absoluta. Deus sabe disso. Nunca fui um cara do mal. Mas eu fui muito agressivo. Poucas. Eu briguei a última vez na rua. Brigava na rua, sim. Era um pouco um outro tempo também. Não tinha tanta gente armada. Eu briguei na rua, eu não tinha direito. Eu briguei a última vez na rua, um pouquinho antes de começar a namorar, comemorar com a gente. E foi ela que me proibiu. De brigar? De brigar. Ou abriu eu. Eu falava, ah, prefiro transar. Não quero saber disso. Então, eu fui muito. Peraí, a Geise é essa esposa que você está agora. É a segunda esposa. Ah, a segunda esposa? Então, você viveu grande parte da sua vida. Então, agressivão. Sim, senhor. Quantos anos você casou com ela? Você encontrou ela? Eu casei com... Eu a conheci. Eu tinha 62 anos já. Entendi. Então, você foi bastante agressivo durante bastante tempo. O dobro de vocês. O dobro de vocês. Eu tinha 62 anos quando eu conheci. E eu conheci... Eu estava no GPA naquele tempo e ela trabalhava no GPA. Ela trabalhava. Foi o primeiro diretor de planejamento estratégico. O GPA era economista. E aí, nós nos conhecemos. Gozado. Nós conhecemos. O GPA fazia uns eventos. De vez em quando. A gente fez um evento no Sesc Senat. num prédio lá no Paraíso. E aí, eu fui. Foi um monte de gente. O GPA lá. Naquele tempo, não tinha auditório. Depois nós tivemos. E aí, na hora da saída, eu estava com uma namorada minha naquele tempo. Eu entrei no elevador junto com ela. De repente, eu estou de cara com uma moça na minha frente. Ela me sorriu. Eu sorri para ela. Aí, foi um encantamento. Um negócio assim. Aí, eu passei a tentar descobrir onde ela trabalhava, o que ela fazia, não sei o quê. Aí, começamos. Levou um tempo. Começamos a namorar e tal. Aí, casamos. Casamos em 2004. Está fazendo agora. Ela vai fazer 17 anos em dezembro que eu me casei com ela. E era proibido de brigar na rua. Mas, já tinha que acabar. Já estava na hora de acabar. 60 anos brigando na rua. Caralho! A última vez que eu brinquei na rua foi na Rua Manoel da Nóbrega, que vai desembocar ali em frente ao Ibirapuera. Tem aquela estátua do Nome Empurro, dos Bandeirantes. Eu saí um dia do GPA meio irritado. Peguei um trânsito. Foi um negócio assim, monumental. Um trânsito danado. Ficou tudo engarrafado. lá e passava o ônibus. E, de repente, eu estou dentro do meu carro assim, uma Mercedesinha que eu tinha. E, de repente, eu sinto a Mercedesinha inclinar um pouco assim. E eu vi o ônibus tinha, de propósito, encostado no meu carro. Aí, tu desceu, putasso. Eu saí pelo outro lado, porque não dava para sair na porta. Só consegui sair de gatinha do outro lado. E o cara o motorista fez a bobagem de ver no estribo do ônibus, na porta. Te vê? Ele fez a bobagem do que? Eu não entendi. Ele desceu, ficou na bobagem. essa bobagem. Entendi. Te esperando. O cara treinado em vários roubavulhos. Krav Maga, israelense. Puto. Uma coach no bolso. Doido. Meteu-lhe a porrada. E aí, tomei uma gravata no segurante. Essa altura já dava com o segurante. Eu falei, não brigar. Já foi sequestrado uma vez, mas cresceu outra. dava com o segurante. Aí tinha um segurante, chamado Teodoro, tinha um brigadão aqui. Tinha uma gravata dele. Acabou. Acabou a briga. Acabou a briga.